Não confundam CPF com CNPJ Não é só futebol, é amor, é paixão Não é só futebol, é amor, é paixão Eu não é parceiro, eu não é parceiro A resenha é a melhor, herança do bolheiro Eu não é parceiro, eu não é parceiro A resenha é a melhor, herança do bolheiro Lá vem qualidade, é só golaço Então pode avisar que tá tudo registrado Resenha show dance, é correria a todo instante No futebol de face, apegando melhora em lance Resenha show dance, é correria a todo instante No futebol de face, apegando melhora em lance Não é só futebol, é só se olhar Pa, 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 os moleque jogando botão pra quebrar Não é pra futebol, é só se olhar Pa, pa, os moleque jogando botão pra quebrar É tapa na cara, caiu na lama, na raça que dá Vamos que ganha É tapa na cara, caiu na lama, na raça que dá Vamos que ganha É tapa na cara, caiu na lama, na raça que dá Vamos que ganha É tapa na cara, caiu na lama, na raça que dá Vamos que ganha Não é só futebol, é amor, é paixão Eu não é parceiro, eu não é parceiro A resenha é a melhor herança do bolheiro Eu não é parceiro, eu não é parceiro A resenha é a melhor herança do bolheiro Não é só futebol, é amor, é paixão Não é só futebol, é amor, é paixão Eu não é parceiro, eu não é parceiro A resenha é a melhor herança do bolheiro